Já conheço os passos dessa estrada e sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho vou ficar tanto pior e o que é que eu posso quanto encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volto a sempre enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo, como um touro, procurar o dispensouro que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a te esquecer, pra te dizer que isso é pecado eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto pra maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto pra maltratar meu coração. ksi,Outro ganze cor Álvaro Álvaro Música Amém.